Fala, pessoal! Cês tão bão! Após ataques de Pincher Bull contra a gangue de Caramelo. Caramelo foi até o irmão Simba pedir permissão para eliminar Pincher Bull. Simba disse que sobreviva o mais forte. Com isso, Caramelo solicitou apoio de seu aliado Lil Chanin, que mandou sua tropa de elite, os ninjas do Kung Fu. Veja como eles são preparados para a guerra. Agora deu até dó de Pincher Bull. Com essas habilidades, não irá sobrar nenhum da tropa do Pincher Bull. Mas a gangue deles não está de brincadeira e também já começaram a se preparar fortemente, com treinamentos militares passado pelo miliciano, pouca sombra da Rotam. Enquanto este duelo acontece, Chiquinho vive um amor de novela mexicana com Maria Joaquina e seus filhos, Netinho, Vida Louca e Chiquinha. E com a trégua no norte galo cego, volta a...